Santa Catarina 117 Santa Catarina 117 Em grande ou majestique, era chique passar na passarela Um carro-céu onde belas mulheres desfilaram em Corrupio Das seis às oito Chamavam-lhe Roda das Tristes Presente é elite no circo da cidade Só vaidade E muitos galãs da época de amores difíceis Desflorando inocentes flores Santa Catarina 117 Local habitual das sete artes Das tertúlias de artistas O parazzo em Santa Catarina Onde Orfeu era Deus Deus da música e da poesia É lão de Deus Aplausos 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 Aplausos